Olá, estudantes e professores da EJA, sejam bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e a gente está aqui no módulo 4, Centrodisciplina de Ciências. Pois é, gente, hoje nós vamos dar continuidade à aula de tipos de misturas. Então, tipos de misturas e a gente já está vendo aqui, temos uma bancada, olha só, com as substâncias aqui, né? Então, vamos começar a ver todo o processo aí que a gente começou na aula anterior, tá certo? Vamos continuar aí, tá? Mas para isso, para que eu passe esse conhecimento para todos e todas, temos aqui nosso intérprete de livros, Vitória. Muito obrigada, Vitória, por esse serviço que você faz aqui para a gente, deixando a gente passar aí todo esse conteúdo, esse conhecimento para as pessoas, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos seguir, gente. Antes de começar, vamos ver essa frase aí, bem bacana. Vamos pensar aqui comigo. Vamos ler aqui, é de um autor desconhecido. A gente já está vendo uma figura aí, né? De uma pessoa com as perninhas cruzadas, relaxadinha, né? Já fazendo todo aquele movimento de relaxamento. Então, olha só essa frase. Por que será que ter paciência consigo mesmo é o ato de amor maior aí que você pode ter com você? Já pararam para pensar sobre isso? A vida da gente é tão atribulada, né, gente? E a gente vai, às vezes, se agitando, né? Ficando naquela impaciência do nosso dia a dia, porque eu tenho que resolver isso, tenho que fazer aquilo. Mas tem que se lembrar que para a nossa saúde e para a saúde mental, é preciso que a gente, primeiro, relaxe com a gente mesmo, tá? Tenha paciência consigo mesmo. Você não pode ser paciente com o próximo, com o outro, que também merece ser tratado bem, merece a nossa paciência, se a gente não consegue ser paciente com a gente mesmo, tá bom? Então, pensa nisso, relaxa, mantenha a saúde mental aí em dia, tá bom? É esse o meu recadinho de hoje. Então, vamos lá. O que nós vimos na aula passada? Conceito de mistura, tipos de mistura, né? Mistura homogênea, a gente viu na aula passada. E os conceitos de soluto, solvente e solução, tá? Então, o que é um soluto? O que é um solvente, né? Então, lembra que o soluto é o material que vai se dissolver naquele solvente, né? O solvente é o quê? A substância que está em maior quantidade, que vai dissolver esse soluto, tá bom? Então, a água é um exemplo importantíssimo de solvente. Por quê? Porque a água é o nosso solvente universal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a água consegue dissolver milhares de substâncias que temos aqui na nossa Terra, tá certo? Então, por isso que ela é chamada de solvente universal. Então, vamos lá. O que é mistura? Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente vê, né? Quando a gente fala em mistura, na verdade, a gente já imagina o quê? A gente mexendo, né? Jogando coisas dentro de algum balde, né? Uma vasilha e misturando tudo, não é isso? Pois é, mas mistura é isso mesmo. A gente pega alguns materiais, algumas substâncias e mistura tudo, tá? Então, vimos que toda mistura que apresenta uma única fase. O que é fase mesmo, prof? Fase é isso aqui, ó, gente. O que vocês estão vendo aí no slide. A gente tá vendo somente a água, não é? Pois é. Então, aí poderia ter um salzinho dissolvido? Poderia. Poderia ter um açúcar dissolvido? Poderia. Os solutos, né? Que se dissolvem nessa água. Mas, como a gente só tá vendo uma única coisa aí, por mais que tenha sal, a gente não tá vendo sal, tá? Não tá. Então, a gente chama de única fase, né? Uma mistura homogênea, tá certo? E aí, a gente vai pra heterogênea, que é o nosso assunto de hoje, né? Então, na mistura homogênea, é aquela que a gente consegue identificar duas ou mais fases. Então, a gente começa aí. Joga na tela, Cleitinho, pra eles verem de pertinho os slides. Olha aí. Bifásica, duas fases. Olha aí. Bifásica. A gente tá vendo a água e umas pedrinhas dentro dessa água, não tá? Pois é. A trifásica. A gente já consegue ver três coisas diferentes. Água, óleo, areia. A gente pode ver qualquer coisa que não consiga se misturar, tá certo, gente? Então, são três materiais diferentes ou substâncias diferentes que não se misturam. Aí é trifásica. E aí, a polifásica, que são quatro ou mais fases. Então, vamos fazer aqui uma experiênciazinha rapidinha de prática de mistura. Então, ó, a gente tem aqui esse bequezinho. Joga aqui nessa câmera, Cleitinho. Ótimo. Pedrinhas, né? Essas pedras são as mesmas pedras. Então, a gente tá vendo uma única fase. Pra gente ter uma mistura heterogênea, bifásica, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar outro material que é diferente do primeiro. Aqui a gente tem outro tipo de pedrinha, ó. Uma pedrinha menor. Como nós vemos aqui uma pedrinha menor, uma pedrinha maior, estamos vendo duas coisas diferentes. Dois materiais diferentes. Isso significa que aqui nós temos uma mistura bifásica. Mas, prof, e agora pra gente fazer uma mistura trifásica? A gente pode pegar, pessoal, tanto areia, ó. Potinho de areia, misturar aqui. E aí a gente vai ver três fases diferentes. E a gente pode também, ó, jogar água aqui dentro. Vamos jogar. Vamos lá. Olha só. A água ficou aqui em cima. Vocês estão vendo, ó. Repara bem. Água, pedrinha menor, pedrinha maior. Então, ó. Três fases diferentes. Dá pra ver aí, né, Cleitinho, direitinho? Pronto. Jóia. Então, gente. E a polifásica, prof? Eu tenho aqui, pessoal, ó. Pode jogar lá de novo, Cleiton. Obrigada. Olha só. Eu tenho aqui um exemplo de um filtro que a gente faz. Um filtro doméstico, né? Que a gente pode utilizar pra quê? Pra poder filtrar a água, tá certo? Então, quando a água for passando por esse filtrinho, ela vai sair aqui por baixo, né? E vai sair mais purificada. Toda a substância que tiver dentro dessa água, que seja sólidazinha, ela fica presa nesse filtro. Então, aqui, ó. Temos um, dois, três, quatro materiaizinhas diferentes. Mistura polifásica. Pois é, pessoal. Olha só como é fácil, né? Então, lembra que fase é aquilo que a gente tá vendo, tá certo? Então, quantas fases tem? São quantos materiais ou substâncias nós estamos vendo aí nessa mistura, tá certo? Então, na aula de hoje, que já tá acabando, nós vimos mistura heterogênea. Fizemos uma prática aqui de mistura heterogênea. Lembra sempre que você entre em contato com o seu professor, tire suas dúvidas. E nós aqui também estamos sempre aguardando, né? Se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente também. Temos as aulas também no YouTube, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.